Foi na PR-280, entre Renascença e Marmeleiro, perto das 5 horas da tarde da quinta-feira. Esse carro, que saiu de Pato Branco e seguia para Marmeleiro, saiu da pista quando o condutor perdeu o controle da direção. De acordo com o motorista, ele foi atrapalhado por outro carro que fazia uma ultrapassagem forçada. O veículo capotou e foi parar em uma lavoura. Nele estavam três pessoas. Das três vítimas, a mais grave é a feminina, que ela teve uma fratura de perna. Os dois masculinos, felizmente, tiveram ferimentos leves.